Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre algumas diferenças sobre como a tradução ocorre em células procarióticas e como acontece em células eucarióticas. Eu quero focar principalmente no RNA mensageiro, logo antes de estar pronto para ser traduzido. Então, nós vamos começar com o RNA mensageiro procariótico. E vamos olhar primeiro na região 5''. Então, nós temos essa parte em amarelo aqui, que é a região não codificante. E é assim denominada porque o ribossomo não irá ler aquela parte. Então, logo após a região não codificante, temos a sequência de Schein-Dalgarno, que é o local onde o ribossomo irá reconhecer e se ligar. Vamos colocar um ribossomo bem aqui. Então, aqui é onde o ribossomo procariótico irá se ligar. E depois da sequência de Schein-Dalgarno, temos outra região não codificante. Eu irei abreviá-la de RNC, região não codificante. E, então, teremos nosso códon inicial, que normalmente é a trinca AUG, adenina uracila guanina. E isso sinaliza o início do processo. E, então, o ribossomo irá começar a traduzir, lendo essa seção inteira, juntando as cadeias de polipeptides correspondentes, até atingir o códon de finalização, que diz para parar de traduzir. E, então, temos outra região não codificante. Certo, agora a gente vai ver o RNA mensageiro eucariótico. Ele é bastante similar, mas você pode ver que há algumas diferenças. Então, vamos começar nessa região aqui, 5''. Vou colocar um G aqui dentro para sinalizar que há uma guanina. E o CAP5' é o local de ligação do ribossomo nos eucariotos. Isso significa que, nos eucariontes, o ribossomo irá reconhecer essa parte específica e se ligar a ela. Então, após o CAP5', teremos outra região não codificante que o ribossomo não irá traduzir. Então, o ribossomo irá encontrar o códon de início, AUG, e começará a tradução. Então, irá traduzir essa seção inteira até atingir o códon de finalização. E, aí, teremos outra região não codificante. E, aqui, temos algo de diferente dos procariotos. Essa seção com nucleotídeos azuis que eu estou ilustrando aqui é chamada de cauda poli-A. E a cauda poli-A é um monte de nucleotídeos que são todas adeninas. Então, desenharei vários A's dentro de todos esses nucleotídeos, tudo bem? E a cauda poli-A é um tanto comprida, entre 100 e 250 nucleotídeos, mais ou menos. Lembre-se que eu não desenhei todos na escala correta, porque eu estou só ilustrando, tudo bem? E o propósito, tanto do CAP5', quanto da cauda poli-A, é impedir este RNA mensageiro de ser degradado por enzimas. Então, age como uma espécie de sinal, que não permite que enzimas quebrem este RNA mensageiro ou degrade suas extremidades. Então, você pode estar imaginando, e o RNA procariótico? Ele não tem nada parecido para impedir que sejam degradados? E a resposta concisa para essa pergunta é que as células procarióticas, tanto a transcrição quanto a tradução, ocorrem no mesmo local, ou seja, no citosol, e de forma simultânea, já que as células procarióticas não possuem exatamente um núcleo bem definido. Portanto, ao mesmo tempo que o RNA mensageiro vai sendo transcrito, o ribossomo já se liga a este RNA mensageiro e já vai traduzir na poliproteína e nos procariotos. E na célula eucariótica, a transcrição ocorre no núcleo, e a tradução ocorre no citoplasma, que é onde estão os ribossomos. O RNA mensageiro, depois de transcrito, deve viajar do núcleo para o citoplasma, para onde estão os ribossomos. E apenas porque está viajando essa distância relativamente longa, ele irá encontrar várias coisas diferentes, incluindo algumas enzimas que podem degradá-lo. Ele precisa de proteção extra para impedir que seja danificado de alguma forma. Ah, eu lembrei de mais uma diferença que preciso ensinar a você antes de terminarmos a nossa aula. Eu quero falar sobre o primeiro aminoácido que é sintetizado na tradução para os organismos procariontes e eucariontes. Em células procarióticas, o primeiro aminoácido na cadeia é sempre formilmetionina, que nada mais é que um aminoácido metionina com um grupo formil ligado a ela. E caso você tenha se esquecido sobre como é um grupo formil, ele é desse jeito assim. Em células eucarióticas, o primeiro aminoácido em todas as cadeias de polipeptídeos é simplesmente metionina, sem o grupo formil. E é interessante saber disso porque a formilmetionina acaba agindo como um sistema de alarme no corpo humano. Então, quando você tem células de bactérias em seu corpo que foram danificadas de alguma forma, haveriam essas formilmetioninas flutuando por ali, o que sinaliza o sistema imunológico de que há bactérias naquele local. Não deixe de ver nossas próximas aulas sobre o assunto. Bons estudos e até a próxima!